Mãinha, Mãinha, peraí que ela vai se acordar agora, peraí que ela vai se acordar Ah, Benedita, o que danada é isso, rapaz? Já tá de dia, eu tô com fome, tô com fome Mas Benedita, Benedita, tem que pegar uma xixa ali Oh, mãe, eu tô com preguiça Você prefere comer uma xixada ou comer ovo de novo? Porque é semana santa, não pode comer carne Daqui a pouco eu vou precisar uma galinha mesmo Eu vou buscar uma xixa Ah, pô, vai buscar, vai buscar uma xixa, vou fazer uma xixada Oh, mãe, eu vou trazer uma xixinha aqui Aqui, Benedita, na bolsa Puta, né, Jumada, que eu tô com preguiça de de pé Olha lá embaixo, isso não roxada Fica aí, segura aí Chegou, vou levar um pouquinho aqui e o rastro leva, viu? Bora Toma Tchau, viu? Cuidado, rastro engole, tchau Bora, menininha Bora Tezudinha, olha Olha, oi, tezudinha, tá cheio de xixi Vamos catar Vai fazer uma xixada hoje Hoje não pode comer carne não É O peixe, mas eu não fui pescar lá no rio Olha Vai dar uma xixada no grau, hein, tezudinha Vai, tezudinha, catam Olha, os bichos estão no grau, hein Que isso, tezudinha Tezudinha Eu tô com dor na barriga, não deixou os cachorros dores Eu acho que eu tô com vontade de cagar Eu vou alívio, isso é uma cagada Ah, vai lá Vai catando aí, viu? Que isso, menina Oxi Não tem machista, só tem mato No rastro de manhã, só tem mato Vou passar Bora Anda Anda Eita, papai Foi cagar, mas tá demorando Ih, oi, 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 a gente tá fazendo o que aí? Cadê o machista, não tá vendo, não? Ah, tá, vi não Pensei que tu tava arrancando mapas Pra levar pra cá Não, viu, machixe Ah, tá Benedita, minha amiga Pretadora do xixi Vamos trocar essa engega nesse machixe aqui Vai Eu queria mesmo comer machixada Vai, toma, toma Só te aumenta aí Tô muito boa do nada Tá aqui mesmo Eita, barriga, puxa, eu tô apurso, bicho Eita, catinga da molecha dos cachorros doidos Eu acho que foi aquela Aquela sarapate de ontem Tava meio frevido Vamos lá, vamos pra cá essas folhinhas aqui Eita, molecha dos cachorros doidos Tá cheio de laigata as folhas Queimou, foi meu, meu tolva Ai, tá bom Vamos casar lá, filhinho Pois, três rodinhas, até finou de catar os machixados Eita, que foi o meu papai Eu vou estar na choneca aqui Eita, papai, que fedor Eita, que fedor, papai tá ratolando na mura dele Pô, cagando ele na mura dos cachorros doidos Eu tava Oi, cadê os machixis? Eu trocaei Troca-se Na rega Troca-se na rega Ele fez um vecinho Um vecinho como? Mededita, minha amiga Prontadora de xixi Vamos trocar essa engega desses machixis aqui? Ximaria do céu Fiquei até emocionado agora Céu, tezudinha Puxou a papai mesmo Vamos lá na casa da vela? Oi? Molequezinho, olha lá de mão Meu Deus do céu Mas que demora é essa de Mededita? Já fiz o café Já dei uma arrumadinha aqui nas coisas Tirei a rede E a Mededita não chegou Vou deixar essa casa pra ela varrer Vamos ver se ela vem ali Então, meu Deus do céu Mãinha Ó, até que enfim chegou Se não é que demora de nada Foi assim Cadê a menininha? Ô, mãe Menininha Tava assim Eu tava com preguiça Aí, menininha Tava andando Que nem pisou Nem ovo Aí eu vim de pé mesmo Tu vinha de pé Aí deixaste a jumenta lá Eu troquei Mais 15 Por esses machixis Eu não acredito não Agora você vai andar de pé Pra você aprender, né? Não Eu ando na costa de mãe Você vai andar nas minhas costas Vai arrumar uns jumentos não Pra você andar aí em cima Bora Pra eu cuidar logo De comer Bora, Benedita Bota aí pra eu fazer logo Esse comer Já chegaste atrasado Já Pega ali a facinha Vai pra eu Pega ali, menina A facinha Eita, meu Deus do céu Que desmanteio Pô, tinha chegado Essa atrasada Do almoço do hoje Vai sair atrasado Demora danada Vai trocar a menininha Lá tinha mesmo Um monte de machixe Era só pegar o machixe Aí vai trocar Você vai andar agora Numa jumenta Na costa de outra jumenta Porque a menina Não deu mesmo, não Mãe Mãe Não é uma jumenta Jumenta é você Bora lá na casa Não vai ver se tem a corinha Para ir comer, rapaz Ô, tia, não quer sair Pra me travar Eita, não quer dizer E aí, buracana Assim, é Nós chamamos Você não chegou lá Eu não confio Eu tô ocupada Aqui, você não tá me dando Dá, vai ter um cafezinho aqui Bora, deixa aí Esse café meu Você tá Essa é a praia daí Tia chega Pegando as coracas Dos outros Vamos fazer machixe chave Quer um cafezinho, pô Oi, desabora aqui Vamos lá Vamos embora daqui Que eu já tô estressada Eu não vou não Eu não tô Vai não Peraí Eu não tô Peraí Você não vai não, né? Eu não Vai não Apostando aqui Vai embora Eu vou Vai embora Vai embora Vai embora aqui também Vai embora Vai embora Se quiser guardar a pôr Oh, meu Deus Que é muito sabente É esse também, Benedita Derruba o bachinho E aí, você vai ver E aí, dout jack Eu votei Eu fui, mas eu votei É, que eu já tenho Ela tá do casa E aí, você vai ver Ela tá do Die E aí